Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra vem nos convidar a refletir sobre a acolhida. Na primeira leitura e no evangelho, nós ouvimos quando pessoas acolhem a Deus. Na primeira leitura, os padres da igreja, na sua reflexão, fazem que naquelas três pessoas divinas que Abraão escolhe, ali já faz um prenúncio da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que visita Abraão. E esta visita irá trazer para a vida de Abraão uma manifestação deste Deus que o visita. A graça de receberem um filho, a graça de Deus acontece em nossa vida, quando nós nos abrimos para ela. Quando também nós acolhemos Deus em nossa vida. Nós vimos na leitura como Abraão ficou preocupado, preparou tudo de melhor. E assim também nós devemos acolher a Deus em nossa vida. E preparar tudo de melhor, preparar o nosso coração para receber Deus, acolher com carinho, dar carinho. Esta atitude, caríssimos irmãos e irmãs, de acolhida de Deus em nossa vida, é um primeiro passo para a nossa caminhada rumo a nossa salvação. É um passo para nós termos Deus em nossa vida e deixarmos que Ele possa agir em nossa vida. No Evangelho também, nós ouvimos quando Marta e Maria acolhem um Senhor em sua casa. Marta e Maria, junto com seu irmão Lázaro, deviam ser uma família muito bem respeitada naquela região. E o Senhor vai até a casa deles. Parece que meio ainda de maneira improvisada, de repente, mas o Senhor chega e é acolhido. Porém, de duas formas. Temos a figura de Marta e a figura de Maria. Era costume, de quando chegava uma visita ilustre na casa, os próprios proprietários da casa fazerem a refeição, prepararem a refeição, como uma forma de respeito àquela pessoa que estava ali. Por isso, Marta está tão preocupada com os afazeres. Porém, Maria coloca-se aos pés de Jesus para escutar a Palavra de Jesus. Esta atitude de Maria é a atitude que todos nós devemos ter. Antes de qualquer coisa, é escutar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus vem para nós, para guiar a nossa vida, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por isso, sempre antes de fazer as coisas, de procurar os afazeres, devemos nos alimentar da Palavra. Também o texto nos convida a refletir que, antes de nos alimentarmos do alimento material, devemos, muito antes e muito mais necessário para nós, é nos alimentarmos do alimento espiritual. É nos enriquecermos do alimento espiritual. É crescermos em nossa espiritualidade. É crescermos no conhecimento do Senhor. Maria, ao tomar esta atitude de disponibilidade à Palavra de Deus, dar esta ênfase à Palavra do Senhor. É ênfase que também nós somos convidados a dar. Muitas vezes também nos encontramos como Marta, agitados, deixando que o mundo nos tire a atenção de Deus, deixando que o mundo tire o foco da nossa espiritualidade. E aí, muitas vezes, nós esquecemos de escutar a Palavra, de ouvir a Palavra, esquecemos de rezar, esquecemos de alimentar-nos espiritualmente. e aí nós vamos nos perdendo nesta agitação. Ficamos muito mais longe de Deus, perdemos o contato com Deus, perdemos a intimidade com Deus. É preciso esta atitude de colocar-se diante do Senhor, de escutar a Sua Palavra, para vivenciar no coração esta Palavra, para que nossas ações sejam pautadas na Palavra de Deus. Devemos ser hóspedes desta Palavra, devemos buscar esta Palavra em nossa vida. Quando Marta vai até Jesus, para que Jesus possa intervir, para que Maria vá ajudá-la, pois ela está agitada, Jesus fala, calma Marta, é preciso a atitude de Maria, é preciso isso que eu estou dando, a Palavra é importante, a escuta desta Palavra, é importante para a vida, para a caminhada. É Cristo, caríssimos irmãos e irmãs, aquele centro da nossa fé, a qual nós devemos acorrer, a qual nós devemos buscar sempre, para a nossa caminhada. São Paulo nos fala, que mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos, aonde parece que Cristo não está, mas nós devemos dar glórias, glórias a Deus, por Cristo em nossa vida. Devemos colocar a nossa vida, sempre em favor de Cristo. devemos colocar a nossa vida, a disposição. A disposição, que muitas vezes, este mundo agitado nos tira, como tirou Marta, de aproveitar aquele momento com o Senhor. O Senhor nos visita, o Senhor nos quer com Ele. nós devemos ter esta atitude, nós devemos ter esta atitude, de nos colocarmos a escuta da Sua Palavra. Nós estamos vivendo momentos importantes, para o nosso crescimento espiritual. iremos receber no nosso país, o Santo Padre, o Papa, que vem nos confirmar na fé, que vem nos trazer palavras, para nós buscarmos a nossa salvação, o nosso caminho de salvação. É o momento também de escutá-lo. É o momento também de buscarmos, sentar-nos, e buscarmos crescer em nossa fé. A Palavra de Deus, que é proclamada, a Palavra de Deus, que é ensinada, ela vem para alimentar-nos. Ela vem para nos fortalecer, nesta nossa caminhada. Peçamos ao Senhor, que nos dê esta graça, de buscarmos cada vez mais, escutar esta Palavra, e viver esta Palavra. Que esta Palavra, seja norte, para a nossa vida. E que seguindo esta Palavra, possamos crescer, na nossa vida, possamos crescer, em nossa caminhada, junto a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que esteve cada Palavra, que sejam honestos, que sejam honestos. Para sempre,